É domingo que você vai mudar de vida com muito dinheiro no caro Aro da Sorte! São 160 mil reais em prêmios! Primeiro prêmio, 5 mil! Segundo prêmio, 10 mil! Terceiro prêmio, 15 mil reais! Tem 30 giros de mil reais! No quarto prêmio, 100 mil reais pra você fazer o que quiser! É isso mesmo! São 160 mil reais em prêmios! Baixe o novo aplicativo e compre! Ao adquirir o kit indicado na fação, você ajuda em si a ceder do direito de resgate! Tchau!